Chico Filho, cadê ele? A Pátria da Belli vai ajudar um corpo, foi encontrado, é? No Parque Vitória, região ali do Maricovas. Chico Filho tá lá. Chico Filho, também populares por aí, a polícia tá com você. De cola daí, Chico. Traz a informação na tela do pancadão. Boa tarde, Beto Rico. Boa tarde você em casa, assistindo o Balanço Geral nesta edição de quarta-feira. Beto, como você disse, nós estamos aqui no Parque Vitória, região da Zona Sul da capital Terezina, onde acaba de ser encontrado o corpo de um homem. Os policiais militares da Companhia Independente do Promorá já se encontram aqui no local, foram acionados. Estão fazendo o resguardo aqui da área, esperando a chegada da perícia criminal, do Instituto Médico Legal. Muitos familiares já estão também aqui no local. As pessoas estão, inclusive, muito nervosas por conta da perca de um familiar. A gente vai conversar aqui com o Sargento Nascimento, conhecido como Capitão Nascimento, da Companhia Independente do Promorá, para saber qual informação já foi ocorrida até o momento aqui no local onde o corpo foi encontrado. Comandante, já se tem a identificação da pessoa que foi encontrada morta? Boa tarde. Bem, a informação foi passada via o Copom, Central de Operações da Polícia Militar. E nós, a viatura 2002 composta por mim e o Cabo S. Pereira, chegando no local, constatamos a veracidade da informação. Porém, com relação à identidade do mesmo, foram pegados o documento dele para que a gente possa tomar a certa informação com relação ao nome da vítima. Comandante, no momento que a nossa equipe estava desembarcando da nossa viatura aqui nesse local, um cidadão passou e disse que, mais cedo, ao ir para o trabalho, por volta das seis e meia, sete da manhã, ao passar aqui nas proximidades, ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo. Já foi identificado algum tipo de ferimento, de sinal de violência no corpo? Na realidade, esse trabalho de verificação compete ao setor do Instituto de Medicina Legal ou Polícia Científica. Eles vão vir ao local, vão fazer a verificação e precisar quantos tiros ou facadas teve essa vítima. E o que as pessoas já relataram até o momento em relação à vítima e o ocorrido? Até o momento, sobre a vítima e quem praticou, nenhuma informação. Nenhuma, até porque o cenário sugere aqui que ele foi morto e jogado na ribanceira abaixo. Então as pessoas não conversam, não informam nada desse sentido. Somente a polícia investigativa vai chegar, através de processo, de um inquérito policial, o que aconteceu, quem praticou e as circunstâncias do acontecido. O corpo estaria despido, comandante? Perfeitamente. Inclusive, o local já está inidôneo, inidôneo. As pessoas já mexeram no corpo. A gente pode constatar porque já está coberto. E a informação é que estava despido. Se está coberto, alguém já foi lá e mexeu. Ou seja, o local está inidôneo. Mas os peritos do Instituto de Perícia Criminal conversam com o defunto. Conversam e certamente vai chegar a informação correta e precisa. Ok, muito obrigado. Aqui é o Sargento Nascimento, conhecido como o Capitão Nascimento da Companhia Militar do Promorá. Ele com a equipe dele, que já se encontra aqui no local. Beto, o corpo se encontra naquele local ali. A gente não vai se aproximar. É um pedido dos familiares que estão muito nervosos aqui no local do crime. É claro, estão muito emocionados porque foi a perca de um parente, ainda mais de uma forma violenta. Então, por isso, a gente vai atender esse pedido e respeitar este momento da família que se encontra aqui bem próximo ao local de onde o corpo foi encontrado. Mas, infelizmente, é uma pessoa que é morta de forma violenta aqui na Zona Sul de Teresina. Mais informações sobre este assunto, você continua acompanhando dentro do jornalismo da TV Antena 10. Oi, Beto. Oi, Beto. Essa pessoa aí que está aí, esse rapaz aí que foi assassinado aí, teria sido jogado aí. Ele tem passagem, alguma coisa, pela polícia? Sabe dizer? Beto, olha só, até o momento, até o momento a polícia ainda não tem essa informação porque os familiares estão providenciando a documentação da vítima para ser apresentada, então, aqui para os policiais que se encontram aqui no local. E os familiares que se encontram aqui, que já fizeram, é claro, o reconhecimento do corpo, a confirmação de quem se trata, eles não estão passando muitas informações relacionadas à própria vítima. Então, só depois da chegada da perícia criminal, com a apresentação dos documentos da vítima, é que, então, pode-se ter mais detalhes em relação ao histórico do homem que acabou de se encontrar o morto aqui nesse local, viu, Beto? O que é que esse rapaz está falando aí? Quer falar alguma coisa? Aquele rapaz ali? O que é que ele quer falar? Tem um rapaz bem ali que está se movimentando. Alguém da família quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? No Beto Reigo, pode dizer. Não, não é só, Beto, as pessoas da família, as pessoas da família dizem que não querem falar, não querem dar nenhum tipo de declaração, elas estão muito emocionadas nesse momento, eles estão dizendo que querem justiça, né, é o direito da família, é o direito da família. Pergunta bem aí, Chico. A gente não sabe quem se trata a pessoa que foi morta. Pergunta aí se ele, o que foi, se ele se desconfio de alguma coisa, pergunta, Chico, vai tentando puxar alguma coisa. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora desconfia do que possa ter acontecido? A senhora poderia se aproximar da gente? Eu posso me aproximar de vocês? Eu posso me aproximar? Com licença. Eu vou, Alguém, a família está muito emocionada. A gente entende, na nossa chegada, eles estavam nervosos. Mas a gente precisa, é claro, ter muita calma e respeitar também esse momento. Vocês desconfiam do que pode ter acontecido? Não, eu não sei, moço, porque eu moro até no Terezinha Sul, eu vim saber agora de manhã. Ele tem passagem? Eu não sei, com certeza era alguém que tinha raiva dele, já tinha maquinado para fazer isso. A senhora é algum familiar? Eu sou tia. Tia, qual era o nome dele? Tassi. Como? Tassi. Tassi. Quantos anos ele tinha? Acho que eu tinha uns 22. Ele tinha algum tipo de passagem pela polícia, cor desse tipo, já foi preso antes? Tinha, ele já foi preso. Então pode, pode ter ligação, alguma coisa desse tipo, né? É. Ela foi muito, assim, ele tinha muito rival, né? Muitas pessoas que tinham raiva dele. Eu não sei se foi também essas turmas aí, dos 40, essas coisas. 27 anos ele tinha? É, 27 anos. Qual tipo de crime que ele tinha em movimento, você sabe dizer? Sei não. Qual o nome da senhora? Samara. Tá bom, dona Samara, muito obrigado. A gente pede desculpas, inclusive, mas é muito importante também a gente passar essa informação, tá bom? Olha só, a dona Samara nos passou a informação, a gente agradece, né, a compreensão da família. Pois é. As pessoas estão muito emocionadas e a gente tenta passar a informação, mas sem invadir o espaço dos familiares. Esse rapaz quer falar, o rapaz quer falar, aquele ali, ó. Faz informações. Pus trás aí, Chico, pus trás aí, esse cabelo na estrada. Ele quer falar. Não, Beto, ele tá pedindo, na verdade, ele tá pedindo pra... Ele tá pedindo pra que uma pessoa traga água aqui pra essa senhora, que tá muito nervosa. Mas aí, ó, ele tá pedindo pra alguém traga água aqui pra essa senhora da família, que está passando mal aqui em relação a isso. Ei, pergunte, ei, Chico, pergunta bem pra esse policial, bem aí. Faz informações sobre esse assunto. Chico, pergunta bem pra esse policial, bem aí, se o apelido dele é Deixe Quieto. Como? Pergunte bem pra esse policial, bem aí, se ele sabe que é Deixe Quieto. Deixa eu falar com ele aí. Só um minuto. Sargento, sargento, o Beto Rego tá lá no estúdio, ele quer falar com o senhor. Eu vou liberar aqui o retorno pra que o senhor possa também conseguir ouvi-lo. Ô, Beto, nesse momento ele consegue, o sargento consegue lhe ouvir, você pode fazer a pergunta. Sargento, tudo bom com você, meu amigo? Pois não. É o Beto Rego. Tudo bem. Deixe quieto, hein? Perfeito. Deixe quieto, hein? Deixe quieto. Deixe quieto, tá em que apê? Deixe quieto, tá em que apê? Tô em que apê, pode falar. Você lembra desse amigo velho aqui, do seu amigo Beto? Você lembra desse amigo velho aqui, do seu amigo Beto? Lembro, lembro muito bem. Tá bom, meu amigo. Deixe quieto, viu? Tá bom, meu amigo. Deixe quieto. Deixe quieto. Aí. É o sargento do nascimento conhecido com o capítulo nascimento da Companhia Independente do Promorá. Beto, com imagens ao vivo de Francílio Tintura, voltamos aos estúdios do Balanço Geral, meio-dia, com você, Beto Rego. Valeu. Tchau. Tchau.